Bom, então nessa palestra aqui eu vou falar um pouquinho sobre o Teorema de Macera, mas como o título diz aí, vai ser um Teorema de Macera para vários tipos de equações diferentes com soluções descontínuas. E esse é um trabalho baseado num artigo que eu fiz junto com a professora Jaqueline e o professor Antonin também, o Antonin Slavik. E aí primeiro eu queria agradecer ao CNPq pela bolsa que eu recebo, pelo suporte que possibilitou o artigo e também falar que esse artigo ele foi aceito para publicação, a gente recebeu a notícia que ele foi aceito nessa terça-feira. Então ele acabou de ser aceito, a gente ficou muito feliz com a notícia. E aí, bom, vou começar falando um pouquinho sobre como vai ser a palestra. Eu preciso, a ideia é, o nosso trabalho a gente generalizou o Teorema de Macera. Então vou fazer uma pequena introdução falando o que é o Teorema de Macera e qual é a classe de equações, onde a gente vai estudar esse problema, para onde a gente vai levar o Teorema de Macera. Depois disso, eu vou falar um pouquinho do que a gente fez nesse segundo tópico do Teorema de Macera, já para essa classe de equações. E por fim, eu vou mostrar como é possível, usando essa classe de equações que a gente fez, que foi nas equações diferenciais ordinárias generalizadas, levar o resultado para outras classes de equações, para equações em medida, em escalas temporais e equações com impulso também. Então, vou começar aqui falando um pouquinho do Teorema de Macera. O Teorema de Macera, ele foi o primeiro publicado em 1950 por Macera e a ideia dele era o quê? Investigar sobre a existência de soluções periódicas de sistemas de equações diferenciais. Era isso que ele queria saber. Quais condições, quais hipóteses eu preciso no meu sistema para colocar, para pedir a periodicidade de uma solução? Quando que eu consigo garantir que existe essa solução periódica? E aí, o que ele constatou nesse artigo dele de 1950? Que no caso unidimensional, eu consigo algumas hipóteses, que é o quê? Se eu pedir que a minha função f, nesse caso, seja periódica, eu consigo garantir que qualquer solução que seja limitada, ela vai ser assintótica para uma solução periódica. E aí, daí a gente também garante que existe uma solução periódica. Mas isso, no caso unidimensional. Agora, ele também viu que, para o caso de dimensão maior que 1, esse resultado não vale mais. A gente não tem mais isso. Mas, ainda assim, nesse caso de dimensão maior, ele conseguiu um outro detalhe, que foi o seguinte. Uma outra versão. Que se a gente conseguir considerar, para a dimensão maior, um sistema linear de equações diferenciais, e pedir essa periodicidade no meu sistema linear, eu também consigo garantir a existência de solução periódica. A solução limitada implica em solução periódica. Mas ele também mostrou que, por mais que eu consiga, esse resultado é um pouco diferente. A solução limitada não converge assintoticamente para a solução periódica. Então, eu perco um pouco nesse sentido. E aí, ele até mostrou, colocou o exemplo envolvendo seno e cosseno, mostrando que, de fato, a solução limitada não necessariamente converge para a solução periódica, nesse caso. E aí, a ideia aqui vai ser generalizar esse resultado de EDO para uma outra classe de equações. E aí, para isso, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre essa outra classe de equações. E aí, antes de falar dessa outra classe de equações, eu vou precisar, para falar sobre ela, eu vou precisar da integral de Kurzweil. Então, eu vou precisar falar um pouquinho dessa integral. E aí, primeiro, essa integral tem uma definição parecida com aquela definição de rima, que a gente tem com um somatório, que eu preciso de uma partição. Então, eu começo definindo o que é uma partição pontilhada, como a gente faz com a integral de rima. Então, bom, basicamente é essa a definição da partição pontilhada, aquela mesma que a gente já conhece, de pegar o intervalo, quebrar em subintervalozinhas, que tenham interior de junto, de cada intervalo, e para cada intervalo eu vou escolher uma marca, um pontinho, dentro desse intervalo, desse subintervalo. E aí, a grande diferença aqui da integral de Kurzweil para a integral de rima é que a gente também precisa de uma função auxiliar. A gente precisa definir o que é a partição ser delta fina. Então, é o quê? Eu pego uma função, que é uma função positiva, definida no intervalo que eu estou querendo integrar, e aí eu vou definir o que é uma partição ser delta fina. É basicamente eu controlar o tamanho do meu intervalo, do meu subintervalo da minha partição, a partir do tamanho que vai ficar desse outro intervalo, usando a marca daquele subintervalo. É essa a ideia. E aí, usando essa função auxiliar, a gente já consegue definir quem é a nossa integral de Kurzweil. E aí, a integral de Kurzweil, ela é bem parecida com a integral de rima. A diferença dela aqui é que a gente pede para usar essa função gauche, essa função auxiliar, e a ideia é que, ao invés de ser, como na integral de rima, que a gente pede para cada subintervalozinha ter um determinado tamanho, a gente controla aqui o tamanho desses intervalozinhos com essa função gauche, com o fato da minha partição ser delta fina. E aí, eu consigo definir a integral, é bem análogo à integral de rima, só que, em pontos que a função é muito descontínua, eu consigo garantir, controlar o intervalo para ser muito pequeno e integrar de uma forma melhor. E a ideia é, aqui eu consigo incluir a integral de rima, mas não só a integral de rima. Consigo, apesar de ter uma definição bem simples, incluir a integral de Leberg, consigo integrar até funções mais gerais do que a integral de Leberg. consigo integrar algumas funções que não são absolutamente integráveis. E, no caso de Leberg, a gente tem esse teorema, né? Sobre ser absolutamente integrável. Mas, ok, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa integral, mas uma coisa que vocês já podem saber é que essa integral, ela não precisa ser contínua, como é o caso da integral de rima. E aí, usando isso daqui, eu já consigo definir quem é a minha EDO generalizada, uma EDO usando essa classe de integrais, que vai ser o seguinte. Eu vou dizer que uma função é solução de uma EDO generalizada, e aí eu vou usar essa notação, mas aqui é simplesmente uma notação, não quer dizer que eu estou diferenciando nada, se eu consigo resolver essa... se vale essa relação, se eu consigo resolver essa equação integral. Então, no fundo, resolver uma EDO generalizada é resolver uma equação integral usando a integral de Kurzweil. Essa é a ideia aqui. E aí, um primeiro teorema que eu vou mostrar para vocês, tudo isso que eu estou falando aqui tem um no livro do Schwab, que vai estar na referência um pouquinho mais adiante, o livro Generalized Ordinary Differential Equations. E aí, um resultado que tem lá no livro do Schwab é a questão da continuidade dessas soluções. O que ele coloca lá, o que ele mostra? que a minha solução de uma EDO usando essa classe de integrais, ela não necessariamente é contínua. Essa solução aqui vai ser contínua se a minha função que eu estou integrando for contínua com relação à segunda variável. É exatamente isso que esse teorema está falando. E com isso daqui, a gente já vê que, realmente, não necessariamente a função é contínua. E aí, bom, dito isso, agora a gente já pode entrar um pouco mais a fundo na questão do teorema de Massera. Para falar do teorema de Massera, a gente precisa dessa propriedade, e aí até um pouco uma propriedade interessante das equações diferenciais ordinárias generalizadas, que o que esse lema está falando? Se eu pegar uma função f e duas soluções da minha EDO generalizada, quando que eu consigo juntar as duas soluções? E aí esse teorema, a gente usa um pouco mais adiante no resultado de Massera, ele fala o seguinte, eu consigo juntar essas duas soluções e uma nova solução se elas tiverem um ponto que elas têm o mesmo limite lateral à direita. Aí a gente usa um pouquinho isso daqui na demonstração, mas eu coloquei também para enfatizar uma outra propriedade que a gente consegue dessa classe de equações. E aí, ok, algumas condições importantes. Eu vou ter quatro hipóteses que eu vou precisar para o meu teorema de Massera, para a minha versão do teorema de Massera. E aí eu vou explicar cada um dos tópicos das condições importantes. E aí, para falar dos dois primeiros, eu vou precisar fixar uma anotação. E aí eu vou colocar aqui, o meu O vai ser sempre um conjunto arbitrário limitado, que eu vou ter da RN, e o meu H vai ser uma função não decrescente e continua à esquerda. E aí, além disso, tem uma outra função ômega que vai ter uma condição um pouquinho mais chata, que é essa daqui. Na maioria dos casos, a gente pode imaginar o ômega como sendo a função identidade. Eu vou mostrar um exemplo um pouco mais adiante, que o ômega vai ser, de fato, a função identidade. Mas, bom, ela não necessariamente precisa ser. Eu tenho essa condição um pouquinho mais geral. E aí, para que eu estou pedindo essas duas coisas? Para pedir duas hipóteses que vão garantir, que são bem standard do estudo desse tópico, que vão garantir a existência e unicidade de soluções. A primeira condição é uma condição do tipo Karateodori. Então, eu vou pedir essa condição com relação a F, a função que eu vou integrar. E a segunda função, a segunda condição, é uma condição do tipo Osgood. Quando eu tiver o ômega sendo a identidade, vai lembrar também uma certa condição de Lipschitz também, essa condição N2. Então, essas condições são um pouco mais técnicas. Não vou entrar em muitos detalhes sobre elas. Mas a ideia é que elas garantem a minha existência e unicidade de soluções. São questões bem standard mesmo desse estudo. E aí, ok. Além dessas hipóteses, eu vou precisar já de uma hipótese um pouco mais com a cara do que o Massera estava pedindo. Que é uma certa periodicidade da minha função F, da minha função que eu vou integrar, do meu campo. E aí, aqui é um pouco diferente, uma condição até um pouquinho mais geral que a gente pede. A gente não está pedindo que F de X, T mais T maiúsculo, seja igual a F de X, T. Tem esse outro Mzinho que a gente coloca, esse outro Mzão. Se o M for a função identicamente nula, a gente tem exatamente a condição do Massera lá. Mas é um pouquinho mais geral. E a ideia é, com essa solução, com essa hipótese, a gente consegue já uma condição. que é o seguinte. Essa primeira condição está falando o seguinte para a gente. Eu consigo, dada uma solução, transladar essa minha solução, transladar o intervalo. E aí, para demonstrar essa primeira condição, a gente usa exatamente o Teorema de Mudança de Variáveis, que a gente também tem para essa classe de equações aqui. Todos aqueles resultados de linearidade, esses resultados gerais que se esperam de uma integral, a gente tem aqui para esse tipo de integral, integral de Kurzweil. Então, essa primeira hipótese, a gente demonstra exatamente com a mudança de variáveis. E aí, usando a primeira condição, essa primeira afirmação, a gente consegue demonstrar a segunda afirmação, que vai dar uma característica para a gente conseguir achar uma solução periódica. Que a ideia é, uma solução vai ser periódica se, somente se, ela for ter essa periodicidade aqui, com relação a esse ponto inicial que eu estiver olhando, T0. Então, se eu conseguir, se eu quero mostrar que uma solução é periódica, eu posso mostrar que vale essa igualdade aqui para concluir o meu resultado. E é exatamente isso que a gente vai resolver no Teorema de Massera. E aí, antes de entrar no teorema, só falta eu falar de uma última da minha quarta condição. E aí, por que essa quarta condição é importante? Antes de colocar ela aqui na tela. A ideia é, quando eu estou tratando com equações ordinárias, equações ordinárias, diferenciais, as minhas soluções, elas são contínuas. Então, se eu começo a solução e o Massera usa isso na demonstração dele, se eu começo com dois pontos, duas soluções, uma abaixo da outra, eu sei que essas soluções sempre vão permanecer com essa desigualdade. Uma solução sempre vai permanecer abaixo da outra. Qual que é o problema aqui? Quando eu estou tratando da integral de Kurzweil, a solução pode dar um salto. A solução não necessariamente é contínua. Então, nada me garante que, se uma solução começa abaixo da outra, que uma solução não vai dar um salto e ir para cima da outra. Poderia acontecer isso. Para isso não acontecer, a gente coloca essa condição aqui, que é exatamente para evitar que uma solução vai pular por cima da outra. E aí, como eu estava falando, essa condição garante isso, então a gente tem esse resultado aqui, que se duas soluções começarem uma abaixo da outra, então elas vão permanecer assim. É essa a ideia do lema. E aí, com todas essas condições, as duas primeiras para garantir a existência e unicidade, a terceira da periodicidade e essa quarta solução, a gente consegue anunciar o teorema de Massera, que é pedir, se eu tiver todas essas soluções, então, se o sistema tiver solução limitada, ele também vai ter uma solução que é toda solução limitada, ela vai ser assintoticamente, ela vai ser... ela vai convergir para uma solução periódica. Então, eu consigo garantir a existência de solução periódica. E aí, aqui eu vou mostrar um pequeno sketch, um esboço da minha demonstração. Como é que é esse esboço? Eu vou evitar detalhes técnicos, mas eu vou comentar um pouco por cima dos detalhes técnicos. A ideia é a seguinte. Considera a minha solução que é limitada. Com essa solução limitada, eu consigo definir uma sequência de equações, de funções. E aí, aqui eu também uso o lema que eu tinha mostrado anteriormente, mas eu consigo definir essa sequência. E aí, eu vou fazer o seguinte. Aqui, a gente já separa em alguns casos. Se eu tivesse que o x de t0 foi igual a x1 de t0, eu já teria o resultado. Que isso daqui, se eu tivesse a igualdade, é o mesmo que falar que x de t0 é igual a x de t0 mais t maiúsculo. Então, já teria o meu resultado. Mas, então, eu vou assumir que eu não tenho isso, que eu tenho alguma desigualdade. E aí, por conta da minha propriedade 4, da minha hipótese 4, eu consigo garantir que para todo o tempo, daqui em diante, a partir de t0, as soluções eu vou continuar tendo essa desigualdade. E aí, se eu consigo essa desigualdade, eu também vou conseguir uma desigualdade na minha sequência, na minha sequência que eu estou usando. E aí, ótimo. Agora que eu tenho uma sequência de funções, aí eu posso pensar para cada ponto fixo t, eu tenho uma sequência de funções que é limitada e é monótona. Então, se eu tenho uma sequência que é limitada, monótona, eu sei que ela vai convergir para algum ponto y de t. E aí, usando isso, eu consigo construir uma função, a função y, que é exatamente esse limite. E aí, tem alguns detalhes que eu não vou falar aqui sobre a integral, eu tenho que ver que a integral de x, de xn, de fato, vai convergir, mas esses detalhes mais técnicos eu não vou comentar aqui, a gente fez isso mais detalhado, mas eu vou colocar aqui um detalhe que é sobre o y ser de fato periódico. A gente consegue exatamente fazendo essa conta, não é difícil fazer que o y vai ser periódico, mas, e além disso, a gente também teria que mostrar que x é assintótico para y. A minha solução, que é limitada, está sendo assintótica para y. Aí, para isso, também é uma parte um pouco mais técnica que eu também não vou falar, que eu preciso de uma desigualdade de Grunwald não linear, que a gente também tem para essa classe de integral, integral, mas a ideia é que tudo vai funcionar aqui, a gente consegue fazer essa demonstração. E, bom, com isso a gente tem um resultado. E agora eu vou mostrar um exemplo que é o seguinte, esse exemplo é bem interessante, até para a gente entender como é que é a integração nessa classe de funções, como é que a gente pode integrar. Então, o exemplo é, considera essa função f aqui, com essa cara aqui. E aí, ela pode parecer um pouco estranha, a priori, mas ela vai ser bem interessante. Vou reescrever ela aqui. Eu consigo mostrar que essa função, ela satisfaz todas as condições n1, n2, n3, n4 e consigo aplicar o teorema de Massera. E eu vou fazer isso aqui com vocês. para mostrar as condições n1 até n4 eu não vou abrir toda a conta porque são só desigualdades, desigualdades triangulares e coisas que são bem simples de fazer, mas todas as condições são satisfeitas com ômega sendo a identidade e o H tendo essa outra cara aqui. Então, é bem tranquilo de fazer isso. E aí, o O, eu tinha escrito antes, o O é simplesmente um conjunto limitado do meu do espaço que eu estou estudando, né? Então, no caso, eu consigo garantir que existem esses casos aí. Mas, ok. Uma vez definido e mostrado que tem as condições n1 até n4, o que eu preciso fazer? Mostrar que existe solução limitada porque a solução limitada vai convergir para uma solução periódica. Como que a gente pode fazer isso? Da seguinte maneira. Primeiro, como eu estou olhando, eu estou resolvendo uma equação integral, eu vou ter que integrar a minha função f. E integrar, no fundo, é resolver esse tipo de somatório. Olhar o supremo, o ínfimo de somatórios desse tipo, como a gente faz com a integral de rima. Só que, primeiro, eu vou me restringir a um intervalozinho desses aqui, de n até n mais 1. Pensar no n, n mais 1, n inteiro aqui. Vou me restringir nesse intervalo. Se eu tiver restrito nesse intervalo aqui e substituir os valores de f, qual que é a ideia? Eu vou conseguir colocar alguns termos em evidência e, como o n está fixo, esses n vão cancelar. Então, quando eu substituir isso dentro desse intervalo, n até n mais 1, eu vou ficar com um somatório desse tipo. E aí, bom, se vocês olharem, um somatório desse tipo é exatamente um somatório da integral de rima. Na integral de rima, a gente resolve um somatório desse tipo. Então, no fundo, no fundo, quando eu estou dentro de um intervalo desses, eu estou resolvendo uma ideal desse tipo aqui. x' é igual a menos x. E aí, uma ideal dessas, a gente já conhece a solução, que é exponencial de menos t. É simplesmente isso. Então, a gente já sabe que dentro de um intervalo desses, a nossa solução vai ter um decaimento exponencial. Ótimo. Qual que é o detalhe que a gente precisa saber? Ligar um intervalo até o outro. Como é que a gente pode ligar um intervalo até o outro, então? Usando esse outro teorema que eu tinha mostrado para vocês lá no começo sobre o comportamento da minha função. Qual que é a ideia? Em um ponto, eu consigo saber como é que a função se comporta, o salto que ela dá e como é que eu sei como é que ela se comporta usando a minha função f, a minha função original que eu estou integrando. E aí, a gente faz exatamente isso. Se a gente substituir para os valores do nosso problema, a gente vai ver o quê? Que no ponto xn, quando eu olhar o limite lateral à direita, o que a minha função vai fazer? Ela vai dar um salto, ela vai dobrar de valor. Então, a ideia é, se eu estou em um valor inteiro, ela vai dobrar de valor. E durante todo o intervalo que eu tiver, nesse intervalo de comprimento 1, ela vai ter um decaimento exponencial. Juntando essas duas informações, a gente consegue construir a nossa solução. Vai dar uma uma árvorezinha natalina aqui. Se eu começar num ponto, qual que é a ideia? Ele vai dar um salto, vai dobrar de valor e aí, depois, no intervalo, ele vai fazer o quê? Ter um decaimento todo exponencial. E aí, quando chegar nesse outro ponto 1 aqui, ela vai fazer o quê? De novo, vai dobrar de valor e vai cair exponencialmente. E ela vai continuando assim. Então, aqui, com isso, a gente já consegue ver que eu tenho solução limitada. Na realidade, qualquer solução, em qualquer ponto que a gente começar, vai ser uma solução limitada. Vai ter esse decaimento exponencial. O que o Teorema de Massera afirma para a gente? Se eu tenho uma solução limitada, ela converge assintoticamente para uma solução periódica. E aqui, pelo gráfico, já é fácil de ver qual solução periódica é essa. É a função constante zero. Essa vai ser uma solução periódica. E essa daqui é a ideia. E, bom, aplicamos, então, o nosso teorema para um exemplo. Aí, agora, o que eu vou fazer? Ok, já tratei do caso unidimensional. O Teorema de Massera, ele tem uma versão para o caso n-dimensional. E a gente vai tratar desse caso n-dimensional. Mas, de novo, para o caso n-dimensional, a gente não consegue um resultado tão geral, assim como o Massera não conseguiu. Ele mostrou que temos contra-exemplos que não valem um caso tão geral. Então, a gente vai resolver o quê? Ao invés de resolver um caso n-dimensional geral, a gente vai resolver um n-dimensional que é linear. Um sistema linear n-dimensional. Então, aqui, a gente vai pensar um sistema linear mesmo. E aí, que condições a gente vai pedir para esse caso aqui? Vou pedir... Ah, resolver o sistema, resolver um sistema de equação diferencial ordinária generalizada, no fundo, eu estou resolvendo um caso particular do que eu estava vendo antes. Um caso particular quando eu considero o f de x t tendo essa cara aqui. E aí, no próprio livro do Schwab, que é uma referência clássica para esse tipo de estudo, ele já mostra como resolver essa classe e já tem essa equação aqui. Se eu não me engano, no quinto capítulo do Schwab. E aí... Ok. Vou resolver, então, esse tipo de integral. esse tipo de equação integral. Vou precisar de algumas hipóteses para o meu teorema de Massera. As duas hipóteses que eu vou pedir são hipóteses bem estendas da teoria. Tem lá no próprio livro do Schwab que a ideia é essas hipóteses vão garantir a existência e unicidade de soluções do meu sistema linear. Então, vou pedir que o meu A seja de localmente de variação limitada e tenha essa outra matriz aí inversível. e que a minha F seja uma função regrada. Uma regulated function. Essas duas, de novo, são condições mais técnicas para garantir a existência e unicidade. São hipóteses bem standard. E, além disso, aí mais para o caso do teorema de Massera, a gente vai pedir essa terceira condição, que é uma certa condição de periodicidade. Até um pouquinho mais geral, mas, enfim, uma condição de periodicidade. E aí, com essas hipóteses, com essas três hipóteses, a gente já consegue enunciar o teorema de Massera, que é o seguinte. Se o meu sistema satisfazer essas três condições, então, qualquer solução, se o meu sistema tiver solução limitada, vai ter solução periódica. Então, é uma condição bem, um teorema bem análogo para o teorema de Massera. E a demonstração desse resultado, ela é bem análoga também. A gente consegue fazer de forma bem análoga, que é o quê? Basicamente, aplicar o teorema do ponto fixo de Brouwer. É isso que a gente vai fazer aqui, e eu vou dar um sketch da minha prova. Primeiro, eu vou aplicar, ok, vou aplicar o teorema do ponto fixo de Brouwer, mas antes eu vou falar, vou mudar um pouquinho a anotação. Como a gente muitas vezes faz em EDO, vou falar que, vou usar essa anotação aqui, que é de uma solução, num determinado ponto, vou escrever assim, uma solução que tem, no ponto inicial, T0, ela tem o valor x0, eu vou escrever ela denotada dessa maneira, da mesma forma que a gente costuma fazer em EDO mesmo. E aí, a partir da minha solução limitada, eu vou construir um operador, vou considerar um mapa de Poincaré, vou analisar esse tipo de operação aqui. E a ideia é aplicar o ponto fixo de Brouwer para esse operador, mostrar que existe um ponto fixo, e se eu conseguir mostrar que existe um ponto fixo, eu consigo mostrar que existe solução periódica, é simplesmente isso. Mas aí, no ponto fixo de Brouwer, eu preciso mostrar que esse operador, ele é contínuo, não vou fazer isso daqui, e aí, preciso mostrar que ele leva um conjunto nele mesmo, e que esse conjunto, ele tem algumas propriedades, que ele é fechado e convexo também. Esse conjunto, do ponto fixo de Brouwer, vai ser exatamente esse conjunto que eu consigo garantir que os pontos são limitados, que a minha solução vai ficar limitada. preciso mostrar que ele é não vazio também, e de fato vai ser não vazio, pelo fato da existência de solução limitada, mas aí eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa questão do ponto fixo de Brouwer, vou só falar que o resultado vai seguir dessa aplicação, desse ponto fixo. Simplesmente isso. E temos o nosso resultado, essa ideia. E aí a gente tem um exemplo, a gente até fez um exemplo para esse caso específico, mostrando que tem, que existe solução limitada, a solução limitada implica em solução periódica e nosso exemplo, a solução limitada não converge para a solução periódica, mas ele é um pouco mais técnico, eu não vou, não coloquei o exemplo aqui, esse outro exemplo. Mas aí, agora a gente entra no último tópico, que é o quê? Agora que eu já tenho os meus resultados para essa classe de equações, para ZDOs generalizadas, eu consigo levar para outras classes de equações, consigo trazer o meu resultado para equação diferencial em medida, consigo levar para equação diferencial em escala temporal, essas dynamic equations on time scales, consigo nas equações impulsivas também, equações com impulso, equações diferenciais com impulso. E foi exatamente isso que a gente fez, uma vez com o resultado a gente levou para todas essas classes, todas essas outras classes. Então, no caso da equação diferencial com medida, seria um problema desse tipo aqui, então a gente conseguiu um resultado do Teorema de Massera para esse tipo de equação, só que, e aí, bom, no caso desse tipo de equação, os resultados que a gente teve do Teorema de Massera são resultados novos, não tinham, pelo menos até onde a gente sabe, não tinham nenhum, não tinha nenhuma versão análoga ao Teorema de Massera para essa classe de equações, então também são resultados novos que a gente conseguiu, para o caso de equações diferenciais em escalas temporais, Dynamic Equations on Time Scales. Eu vou só falar um pouquinho mais desse tipo de equação, porque acredito que poucos sejam familiares com esse tipo de equação. Qual que é a ideia aqui dessa classe de equações? Primeiro, o que que são escalas temporais? Escalas temporais são simplesmente conjuntos fechados da minha reta, simplesmente conjuntos fechados, qualquer conjunto fechado, então poderia ser a própria reta, poderia ser os inteiros, os naturais, o intervalo fechado, tudo isso é uma escala temporal. E aí, qual que é a ideia da escala temporal? A escala temporal, ela foi feita pensando em unir o caso que a gente tem contínuo, o caso da reta, pensar na reta toda, então pensar em EDO, normal mesmo, EDO, com unir o caso discreto, unir quando eu estou pensando no conjunto dos inteiros. Então, a escala temporal surge para tentar unir a matemática discreta e a matemática contínua. E aí, até generalizar um pouco, ter casos que podem ser híbridos, pode ser uma parte discreta, uma parte contínua, esse caso também vai ser tratado aqui nas escalas temporais. E aí, nesse conjunto, eu consigo integrar também, consigo integrar nesse conjunto, diferenciar, fazer tudo que eu faço em outros conjuntos. E aí, a ideia é, bom, é exatamente isso que eu estou falando, unir os dois casos, o discreto e o contínuo, e eu não vou entrar em muitos mais detalhes sobre isso, é uma parte relativamente nova da matemática de 1970, se eu não me engano, ou 80, desenvolvido no PHD do Hilder, mas, enfim, voltando aqui ao caso do Massera, esses resultados que a gente está falando, algumas pessoas já tinham estudado um pouquinho sobre o teorema de Massera para escalas temporais. Tinham dois resultados que a gente viu, no caso, um foi para o Li e o Liao, que são dois chineses, se eu não me engano, eles tinham provado uma versão do teorema de Massera, mas era como se fosse o caso linear que a gente mostrou aqui, eles não tinham o caso unidimensional que a gente fez, mas, de qualquer forma, as nossas hipóteses aqui, dos nossos teoremas, os resultados que a gente conseguiu são mais gerais do que o que eles tinham conseguido, então a gente conseguiu os resultados um pouquinho diferentes dos deles e também tem um outro caso que é da Mesquita e do Bonner que foi para uma escala temporal diferente, que foi para a escala temporal do Q elevado a N, o cálculo quântico. A nossa escala temporal ela é periódica, a deles não é periódica, então os resultados são bem distintos, não tem nenhuma interseção do que eles fizeram e do que a gente conseguiu aqui, são bem diferentes mesmo. E aí, ok, não vou falar muitos mais detalhes sobre isso, mas a gente também conseguiu resultados para as equações diferenciais impulsivas, equações com impulso. E aí, um detalhe importante aqui também que eu não comentei, mas todas essas classes de equações diferentes, elas também têm soluções descontínuas, todas elas podem ter soluções descontínuas e aí, por isso, o tópico da palestra e o do nosso artigo também é que realmente as soluções são descontínuas, como eu mostrei no exemplo para vocês. E aí, nesse último aqui, das impulsivas, até onde a gente saiba não tem resultado ou se tiver algum que a gente desconhece, alguma versão de macera para esse tipo de equação, é provável que as nossas hipóteses sejam mais gerais por elas virem das EDOs generalizadas, que pedem condições bem gerais mesmo. Então, é isso, a minha palestra sobre as referências. Nesse primeiro artigo aqui, tem a referência do Bonner e da Mesquita, que eu tinha falado do teorema da versão no cálculo quântico. esse outro é o do Li e do Leal que eu comentei que também tem uma versão que é um pouco diferente da nossa, a nossa é um pouco mais geral, mas de escalas temporais. E esse livro aqui, esse último aqui, é o livro que é a base do estudo das EDOs generalizadas. E aí, de novo, a gente conseguiu, submeteu, já tem um tempinho, e nessa semana a gente recebeu a informação de que o artigo tinha de fato ter sido aceito na revista, no Journal of Differential Equations. E é isso. Obrigado a todos.